Tem muitas pessoas que tem queixas em relação a se sentir muito cansado, né? E esse vídeo eu vou trazer aqui dicas pra você aplicar na sua vida, que com certeza vão te ajudar a dormir melhor, acordar de uma maneira por vez até antes do alarme. Isso acontece comigo frequentemente. Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste vídeo nós vamos conversar sobre dicas de você melhorar a sua performance mental, certo? De você melhorar principalmente o seu sono e a sua energia durante o dia. Tem muitas pessoas que tem queixas em relação a se sentir muito cansado, né? Se sentir com problemas pra acordar, sono que não repara, né? Sono não restaurador. E esse vídeo eu vou trazer aqui dicas pra você aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia, que com certeza vão te ajudar a dormir melhor, a acordar de uma maneira fácil, né? Acordar com mais disposição, acordar de uma maneira por vez até antes do alarme. Isso acontece comigo frequentemente. Então, uma das principais dicas que eu falaria pra você em relação ao peso corporal. Quanto mais peso corporal, quanto mais gordura nós temos, e você vai ficando mais pesado, mais chances de você ter apneia do sono ou hipopneia do sono. E, às vezes, você até nem ronca, certo? Às vezes, a gente fala que a apneia do sono é igual a ronco, né? Eles não têm essa associação. Existe uma associação, sim, mas não é essa associação de sempre. Existem pessoas que roncam e não têm apneia e hipopneia do sono, e tem pessoas que não roncam e têm problemas de apneia e hipopneia do sono. Então, quanto mais peso você tem, quanto mais acima do peso você está, maior a chance do seu sono não ser reparador. De você se sentir uma pessoa que se acorda e acha que não dormiu. Você acorda sem disposição. Você acorda puto, com raiva, querendo voltar a dormir. Então, qual é o tratamento desse problema? É perder peso, meus amigos e minhas amigas. Seja por uma questão de saúde física, seja por uma questão de saúde mental, ou seja por uma questão estética também, de você se sentir melhor, de você estar melhor com você mesmo, certo? Uma outra dica aí para quem tem problemas para acordar, para quem tem dificuldades para levantar da cama, é o ar-condicionado, meus amigos e minhas amigas. Veja só, quando eu morava lá em João Pessoa, na Paraíba, lá é muito quente, né? E eu tinha o ar-condicionado no quarto. E eu percebia que quando eu ligava o ar-condicionado, que era quase todas as noites, e estava muito frio, eu tinha problema para acordar. Dava muita preguiça. E aqui em São Paulo, quando está mais frio, quando o tempo esfria, a mesma coisa. Muita dificuldade para acordar. Você não quer sair da cama, porque a temperatura fria dá mais preguiça. E lá em João Pessoa, na Paraíba, o que é que eu fazia? No começo, eu dormia com a temperatura no ar-condicionado, lá sentada, em 18 graus. E eu percebi, né? Caramba, sempre que está gelado, parece que tem um elefante sentado em cima de mim. Eu não quero sair da cama. Foi o que eu fiz. Comecei a dormir com 21 graus Celsius de temperatura. E melhorou. Eu consegui acordar mais fácil. E depois eu dei um upgrade aí nessa estratégia. Eu colocava o ar-condicionado para desligar às 5 horas da manhã, e eu acordava às 6 horas. Então, eu ajustava lá o timer para o ar-condicionado desligar, começar a esquentar o quarto. E quando dava às 6 horas, o quarto não estava naquele gelo absurdo, um gelinho ali residual, e eu tinha mais facilidade para acordar. Essa foi a segunda dica para você melhorar a sua disposição quando você acorda. E acordar mais fácil, né? Não ficar ali enrolando, apertando soneca 14 milhões de vezes antes de ir para o seu compromisso. Terceira dica para você ter um despertar mais fácil, né? Você acordar mais energizado, é usar a janela do quarto a seu favor. Quando eu quero dormir muito, até tarde, sei lá, 8, 9, 10 horas, eu fecho todas as janelas do quarto. Apago tudo, cortina blackout e tal, deixo tudo escurão. Eu não tenho dificuldade para dormir, tá? Para quem tem problemas para dormir, não é legal deixar o quarto iluminado. Mas se você tem facilidade para dormir também, sendo que você acorda cansado, se você deixar a janela do seu quarto iluminada, se você não cobrir a janela, à medida que vai amanhecendo o dia, você vai ser estimulado pela luz solar e você tem mais facilidade para acordar. Hoje em dia, aqui, estamos numa época de verão em São Paulo, às vezes 5h40, 5h50, eu acordo sozinho e o alarme está ajustado ali para 6 horas da manhã. Por quê? Porque a iluminação solar natural já me acorda. Então, essa estratégia tem que ser usada para quem dorme com facilidade, mesmo se tiver uma luzinha da rua ali, você vai dormir, você deita na cama, depois de 2, 3 minutos, você está dormindo, maravilha. Quando der 5h30, 6h da manhã, a própria luz solar vai fazer você acordar de uma forma natural. Isso ajuda a você despertar. Beleza, meus amigos e minhas amigas? E a nossa quarta dica aí, seria uma dica final, é relacionada com o que eu comentei na dica anterior, em relação ao sono. Se você consegue dormir rápido, se você consegue ter um início do sono ali com facilidade, isso é muito bom. Diferente de uma pessoa que deita e ali ela fica enrolando, ela fica com problemas para dormir. Eu vejo alguns erros comuns aí de pessoas que se auto-sabotam na parte do sono. O primeiro erro deles é tirar cochilos durante o dia. Nem que seja um cochilo ali de meia hora, uma hora, isso pode prejudicar o seu sono. Se você tira um cochilo e dorme bem, maravilha. Agora, se você não está dormindo bem, se você está com dificuldade, você deita na cama e fica enrolando ali uma hora, uma hora e meia, experimenta retirar esse cochilo que a gente às vezes dá. Tem dia que você deve conseguir, tem dia que não. Mas tenta fazer uma rotina que você não dependa desse cochilo e com certeza à noite você estará mais cansado, com mais fome de sono, como o pessoal da insônia fala. E à noite você consegue dormir com mais facilidade, certo? Uma outra dica seria fazer exercícios físicos. Isso ajuda demais no seu sono, no início do sono. Você está cansado? E óbvio, quando você deitar na cama, você vai dormir rapidinho, meus amigos. Terceira dica em relação a conseguir dormir com mais facilidade, rápido, é usar o quarto para dormir apenas. Não é para assistir televisão, não é para ficar no celular ali na cama, notebook, iPad, enfim. Quando você deitar na cama, o seu cérebro tem que saber que ele está ali para dormir. Se você estuda na cama, se você fica vendo muito celular deitado na sua própria cama, faça isso no sofá agora, faça isso em outra localização. Separe apenas o quarto para o seu sono, fechado? Então essas são as dicas de produtividade aí do Tiagão, se você é uma pessoa que estuda ou se você quer ter mais rendimento cerebral. Essas são as dicas que eu fui aprendendo aí com o tempo, estudando e aplicando em mim mesmo. Todas essas dicas que eu falei para você, eu realizo em mim todos os dias e vem dando muito certo. Antes e depois, é muito interessante quando esses fatores se somam, você consegue ter uma maior produtividade, beleza? É isso, meus amigos. Espero que você tenha gostado, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, nós temos aqui conteúdo de medicina. Estou fazendo esse conteúdo aqui por causa de dúvidas no Instagram, que aparecendo muito sobre produtividade. Um grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau! Tchau!